Campeonato Carioca, já já a bola vai rolar primeiro o grande clássico do Cariocão, Betfair 22 Flamengo de um lado, Fluminense do outro Dois equipes consideradas favoritas ao título da competição E é claro que o Newton Santos recebe um bom público Pra acompanhar daqui a pouquinho este grande confronto, este grande duelo Que você só acompanha aqui, claro, no Cariocão Play! Vamos conferir também os jogos desta quarta rodada Do campeonato, vão aparecer aí na sua tela Você vai acompanhar os jogos desta rodada Nós já tivemos, ó, encerrado, vitória Minuto de silêncio também, homenagem póstuma a ele E a bola está rolando, você vem comigo, vamos para o... Tenta a jogada de efeito, já coloca na frente, a jogada é boa Vai sobrando, o Flamengo tá chegando, bola pro Gabigol na área, bateu pro gol! Bola pra fora depois do desvio do Marcos Felipe O Gabigol sorri, primeira boa a chegar... A bola chegou na grande área, Luiz Henrique Contra ele, o Gustavo Henrique passou fácil Luiz Henrique bateu pro gol, pegou mão! Num ótimo lance individual do garoto Luiz Henrique Deixou o Gustavo, hein? De novo, Andréas Dá um tapa na frente, se mexe Andréas Pereira Cruz, aumenta o toque do Nino pra trás É pênalti! Alexandre Vargas Tavares de Jesus interpreta Que a bola desvia no braço do Nino É cercado pelos jogadores do Fluminense Muita pressão em cima do árbitro Felipe Melo Chega ali, derruba o Diego Confusão formada em campo O árbitro foi de forma... Teve cartão amarelo ali no bolo E agora sim Agora o Alexandre Vargas Tavares de Jesus É chamado Pelo Carlos Eduardo Nunes Braga Pra rever o lance Anulado o pênalti Anulado o pênalti E agora cartão amarelo pro Felipe Melo Por causa da confusão Envolvendo o Diego E agora a reclamação do jogador Autorizar na cobrança Andrés Pereira Viajou pelo alto Marcos Felipe não de soco Está fora por causa de dores no joelho Olha a raspadinha Procurando o Gabigol David Brás O Gabigol cai O árbitro tá fazendo ali o gesto De paralisação Mas pra atendimento do Gabigol Vamos rever Ele, David Brás David Brás Toca na bola E depois tem o braço esquerdo Do zagueiro do Fluminense Reveja Ali no Toca no meio Lindo corta a luz William Se enrolou Dominou Rolou Fred Fred Bate pro gol Travado Voltou no William Pega no canto Spawn Longo O Fluminense também ataca O Cris Silva Passava com liberdade Fred e William Não Mas o William conseguiu um belo arremate Colocando o Hugo Souza Pra trabalhar no canto esquerdo Lançamento longo pra Gabigol A condição é legal Gabigol Dominou Rolou no meio O Felipe Melo Providencial O bote do Felipe Melo Ele vibra muito Ele vibra demais Sabe que o corte foi preciso Lançamentaço de William Arão Na direção de Gabigol A bola ainda toca no Felipe Melo Toca também no Arrascaeta Mas se não é o toque do Felipe Melo Arrascaeta faria o gol do Flamengo